Final de semana de muito esporte em Petrolina. Entre os dias 10 e 11, ocorreu o evento 8-7 Games, promovido pela boxe de CrossFit 8-7. O intuito do evento é quebrar tabuns, que ainda existe acerca do CrossFit, que CrossFit nem todo mundo pode fazer. E assim, o Cross é para todos, independente de idade, religião, independente de coordenação motora, dificuldade. Então, assim, o Cross, ele ainda tem alguns tabuns, alguns preconceitos. Então, o intuito é quebrar e mostrar que todo mundo é capaz de fazer. 290 atletas competiram em três categorias, Scaled, Intermediário e RX. Evolução de técnicas, complexidade dos movimentos e pesos diferenciados foram os principais critérios de avaliação. As 145 duplas foram divididas. Nas categorias Scaled, foram 47 duplas femininas e 25 masculinas. Na categoria Intermediário, 23 duplas femininas e 22 masculinas. Já na RX, 9 duplas femininas e 19 masculinas. Para mim, sempre é um prazer muito grande por estar competindo no campeonato organizado pela boxe que eu treino e por dividir a arena com amigos de treino também, do dia a dia. Doze atletas de Senhor do Bom Fim participaram do evento, representando a Boxe Strong e o CTJB. Está acabando!